Aaaaaa, soro ma bana aaaaaa, pelo me oro aaaaaa, 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 sensei se negro zei Putaria sacanade na melhor forma, carro coaxinha gosta Negone pique, caralho Fala bem baixinho com o ouvido doaкра Tô passando Eta e tem, eta e toda minha Pesce 4 horas é patutada, sabe o bêlo tá de venda Eta e ta e ta e ta e ta e ta e ta e Ela quer fazer amor, pra trocar a noite inteira Eu ta eita eita, eu ta eita Fico de quatro horas eu ta tocando dentro do grilo da defeta Eu ta eita 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 Eu ta tocando cheio de águia e ela geme na noite inteira Eu ta eita 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 e Eita e tem, eita e toda minha, eita e tem, eita e toda minha, eita e tem, eu tô passando de vida e quatro horas, eu tô dançando o grilo da niveta, eita eita eita, eita eita Ela é capaz de amor pra trocar a noite inteira, eita eita eita, eita eita Esse dia é capaz de eu parar eu tô dançando o grilo da niveta, eita eita eita... Eita 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 eita, eita eita e saints e tem, eu tô dançando o grilo da niveta, eita eita en seus Ela quer fazer amor toda hora 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 Ela quer fazer amor toda hora